Uma outra questão que muitas pessoas têm questionado, comentado, é a respeito do transporte público. A juiz Aline Beatriz de Oliveira Lacerda, da Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos aqui de Três Lagoas, ela determinou que, por meio de decisão liminar, que a Prefeitura apresente um plano para a manutenção do serviço de transportes coletivo, suspenso na cidade desde o início da pandemia da Covid-19, em março deste ano. A empresa responsável pelo serviço de transporte público, ela moveu uma ação na Justiça contra a Prefeitura, alegando que a continuidade do serviço estava ameaçada devido ao desequilíbrio econômico em razão da queda do número de passageiros devido à pandemia. A juiz argumentou que não cabe ao judiciário determinar qual medida deve ser tomada pela administração municipal para cumprir o equilíbrio econômico do contrato e manter o serviço, mas sim cabe à Prefeitura. O procurador jurídico do município, Luiz Henrique Gusmão, ele disse que o plano já foi apresentado, mas que a Prefeitura vai contestar o retorno das atividades, considerando aí as deliberações do Comitê de Enfrentamento à Covid-19. libera cinema, libera outras coisas e não libera o transporte público. Por quê? Nós estamos recebendo aqui o Cristóvão Bazan, que faz parte do Comitê, é o coordenador da Vigilância Sanitária. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana. E a gente quer saber, Cristóvão, o porquê libera algumas coisas e outras não, como, por exemplo, o transporte público. Então, Ana, é assim, o Comitê, ele funciona, ele é bem democrático, né, ele é formado por várias pessoas da sociedade civil organizada, né, várias representantes de várias classes, né. O Comitê, ele funciona assim, a pessoa que tem uma atividade e pretende voltar, ela apresenta um plano de contingenciamento no Comitê, na Vigilância Sanitária. Esse plano, ele é analisado por técnicos, né, seguindo todas as determinações da Anvisa e outros órgãos, né, como a Organização Mundial de Saúde, várias recomendações, e esse plano, ele é apresentado no Comitê. Aí o Comitê vai votar se delibera ou não. A nossa empresa aqui, ela não apresentou nenhum plano ainda. Então, nós estamos meio a cegas, né, porque até mesmo, porque eles não pediram ainda para o Comitê uma volta, uma reabertura. Mas aí, no caso, a decisão da Justiça fala que é a Prefeitura que tem que apresentar, não é? A Prefeitura que tem que... Ela fala que é a Prefeitura que tem que fazer, né, e, na verdade, nós não fizemos de ninguém, né, por quê? E qual é o nosso pensamento? Como você vai fazer uma coisa que você mesmo vai fiscalizar? Então, a pessoa tem que fazer, porque ela está se propondo a seguir aquelas normas. Nós vamos ver se aquelas normas são as recomendadas e vamos aprovar ou não. Nessa aprovação, nós vamos estar fiscalizando para saber se realmente ela está cumprindo ou não. Eu estive em contato com o Flávio, algumas semanas atrás, né, do trânsito, né, E o município já está tomando essas medidas, né, catando essa decisão e já está sendo feito esse plano. Pois é, porque é meio complicado, né, muitas pessoas dependem do transporte público para trabalhar. A gente recebeu, inclusive, alguns questionamentos. As pessoas vão para as fábricas com o transporte público, né, aí, de repente, libera alguns segmentos, como bares, restaurantes, e não libera transporte. É meio complicado, né, mas assim, já está sendo feito esse plano, já está tudo em andamento. Quem vai poder esclarecer melhor ainda é o Flávio, né, da Secretaria de Trânsito. Então, ele já está com esse plano em mãos, nós já sentamos, já discutimos, para poder ser apresentado. Em relação às demais atividades, né, que o comitê autorizou, por exemplo, o retorno do cinema, com 30% da sua ocupação, essa questão das lojas, mas o porquê eventos também poderão ser realizados em Três Lagoas com medidas de segurança. O porquê dessa decisão? É o momento de se liberar essas atividades agora, Bazar? Na verdade, no meu ponto de vista, né, eu acho que não era o momento de liberar, uma vez que nós temos aumento de casos, aumento de leitos sendo ocupado, aumento do número de mortes, principalmente nos idosos. Nesses tempos, nós tivemos uma morte de uma jovem, né, de 30 e poucos anos. Então, assim, mas o comitê, ele é muito democrático, ele é formado por vários representantes. Então, por exemplo, o pessoal do Bife, eles são os mais afetados, né, queiram ou não queiram, só da sua própria atividade, a natureza da atividade deles, já é complicado uma liberação. Então, assim, eles procuraram nós, procuraram o comitê, marcaram a reunião com os representantes do comitê, exporam as necessidades que eles estão passando, apresentaram planos de contingenciamento, e nesses planos, o comitê entendeu-se que tem que dar uma chance também pra esse segmento, né. Então, eles vão ter que seguir várias regras. Se eles seguirem as regras e der tudo certo, eles podem ir com o tempo, né, pedindo mais aumento, mais melhorias pro segmento. Se não der certo, pode ser que também bloqueie. Por quê? Porque nada impede que se tiver um aumento de casos, um aumento de número de DTI, o comitê possa ter que tomar alguma outra decisão e recuar alguma coisa. Então, assim, o que nós pedimos? Nós pedimos a colaboração da população, que colabore, que use a máscara, que tome os cuidados necessários, para que a gente não tenha um aumento de casos muito rápido, para que a gente consiga fazer com que todos os sedimentos voltem a trabalhar, porque saúde depende muito, né, de econômico, do setor econômico. E o setor econômico depende muito da saúde. Uma pessoa sem saúde não produz, não é verdade? Então, assim, nós temos essa preocupação muito grande. Então, o comitê, ele é formado por muitos representantes e sempre tem discussões. O comitê, ele é aberto. Se as pessoas tiverem, quiserem expor alguma atividade, algum problema, manda um ofício, um pedido, lá na Vigilância Sanitária, protocola lá. Esse pedido vai ser apresentado para o comitê. O comitê autorizando essa pessoa, ela vai poder participar da reunião, expor os seus problemas, o seu plano de ação, às vezes explicar mais esse plano para o comitê ter mais acesso aos detalhes, às informações. Mas é isso que nós pedimos, né, que as pessoas colaborem. Muitas pessoas têm colocado também, Bazan, está chegando as eleições, está liberando tudo, depois volta ao normal. Isso procede ou não? Não, não procede, Ana. O comitê, ele é muito democrático. O comitê, ele não pensa em eleições. Eu até vi esses dias um comentário de uma pessoa perguntando quanto que o comitê está ganhando, quanto que a prefeitura está gastando com o comitê. O comitê, ele não é pago, tá? Ninguém é pago lá. Ele foi formado por representantes. Lá não tem despesa nenhuma. A prefeitura não gasta dinheiro com o comitê. São pessoas que querem, né, passar por essa fase da doença mais rápido, sem morte. Porque a nossa preocupação maior é morte, né? Nós temos que exilar a vida, né? Seja de quem for. E a nossa maior preocupação, os jovens vão passar por essa fase muito rápido, às vezes assintomáticos. Mas o problema nosso é levar para dentro das nossas casas para os nossos idosos, que são os que mais sofrem, né? Idosos ou pessoas com comorbidades. Que têm outras doenças. Que têm outras doenças. Então essa é a nossa grande preocupação. Falando em idosos, inclusive a gente até recebeu uma pergunta aí, né, Antônio Luiz? As pessoas perguntando das igrejas, se os idosos vão poder frequentar as igrejas. Por enquanto, não pode ainda, tá? A igreja está de zero a 60 anos, né? E de zero a dois anos não precisa da máscara. De dois a quatro anos tem uma recomendação para o uso de máscara. E acima de quatro anos, o uso obrigatório da máscara. Mas os idosos vão aos bancos, vão às lotéricas e aos supermercados, eles podem ir. Por que que eles não podem orar e rezar? Não, orar e rezar eles podem. Nós já tivemos várias conversas com o pessoal dessa igreja. Para eles tentarem fazer cultos diferentes, a igreja fica aberta o dia inteiro para o idoso ir. Então aí pode, nesse caso. Só não pode ir nos cultos? Como que é? É, por causa da aglomeração de pessoas. O banco, o supermercado, é um serviço essencial. Não tem como você privar aquela pessoa de... Por exemplo, o idoso. Que ele é obrigado a levar o RG ou o CPF para poder sacar o dinheiro dele. Que não tem outra pessoa que possa fazer por ele. Então não tem como você proibir essa pessoa. Que você vai deixar ela em necessidade. Né? Mas nossa recomendação para supermercado, para tudo, é que se ele não puder não ir, ele evitar de ir que ele não vá. Que ele peça para alguém ir. Mas se as igrejas apresentassem algum plano, distanciamento, mesmo assim vocês entendam... Elas apresentaram um plano, está em avaliação. Ainda mais vocês entenderam que não é o momento ainda. Não é o momento. O idoso, nós estamos com muita preocupação com ele. Tanto que nos eventos, que vão ser liberados a partir do dia 15, que vai sair o decreto ainda, nós estamos formulando o decreto, os idosos também não podem entrar. Então, você até falou no início, né, que a grande preocupação são os jovens, né, poderem levar, de repente, a doença para casa. Mas vocês liberando esses eventos, os jovens vão, os mais jovens vão, não voltam para casa, né? A mesma coisa? É a mesma coisa, mas se você for pensar, um idoso em um lugar desse, o risco dele ser contaminado é muito maior do que um jovem em casa. Por exemplo, se o jovem chegar, tomar todos os cuidados dele, o risco dele pegar é bem menor do que o do idoso que ele estiver participando de um desses. Principalmente, a nossa preocupação, é quando envolve bebida, você sabe, né? Quando envolve bebida, todo mundo já fica mais amigo, todo mundo já se abraça, todo mundo tem aquele contato físico. Então, assim, essa é a nossa preocupação. Shopping também, os idosos, por enquanto, não podem entrar, só as crianças, né? Só as crianças. E essas medidas começam a valer já a partir de outubro, agora? Começa a valer a partir do dia 15, tá? Está sendo formulado o decreto, logo, logo ele já vai ser publicado e já começa a valer. A partir de hoje, né, começou a valer os músicos, né, liberou um músico por estabelecimento e conforme for os 15 dias, nós vamos, né, que eles estão apresentando sempre planos, né? Então, por exemplo, deu certo os 15 dias, podemos até dar um passo maior, liberar mais músicos, né? Então, mas isso também não pode ocasionar aglomeração, liberando músicos nesses locais, em bares, lanchonetes, que são os grandes problemas, não é? Pode, mas aí o que nós fizemos? Nós estamos travando o decreto na responsabilidade do dono do bar e do músico. O músico vai estar respaldado para qualquer aglomeração, qualquer coisa, ele já vai poder parar de tocar na hora, sem prejuízo, né? Então, assim, nós entendemos, nós tivemos reunião com os músicos, nós sabemos que eles estão passando por um momento muito difícil, tem muitos músicos que estão... Aliás, todos que estão parados estão passando por um momento difícil, né? Tem uma lei que saiu, né, que tem lá na... é a Lei Rouanet, se eu não me engano, o pessoal da cultura já está trabalhando em cima dela, alguns músicos já estão recebendo, que estão parados, então o músico que estiver parado, que não estiver recebendo, pode procurar a Secretaria da Cultura, né, da Prefeitura, que lá eles vão estar informando se ele tem direito ou não a entrar nessa lei. A gente falou agora, há pouco também, sobre a questão das lojas, né, porque até então estava proibido, está proibido ainda, provar roupa, né, nas lojas. Será liberado também agora em outubro, mas as lojas terão que cumprir uma série de critérios, por exemplo, a mesma roupa não poderá ser provada dentro de 24 horas, é isso? É isso. Mas como que fiscalizar isso? Então, a fiscalização vai ser meio difícil, mas o que nós fizemos? Nós temos hoje 40 fiscais de rua, eles andam todos os dias no centro, nas lojas. Então nós vamos fazer uma reunião com eles, eles vão ficar responsáveis por isso. Só vai estar autorizada a fazer isso daí a loja que tiver aquele vaporeto, ou aqueles vapores, que, por exemplo, a pessoa vai chegar, né, ela vai passar álcool em gel nas mãos, vai estar de máscara, ela provou a roupa, terminou de provar, passa-se o vaporeto e guarda a roupa. No outro dia ela pode voltar para já, para o setor de venda. É complicado a fiscalização, né, mas nós vamos estar em cima. Pois é. E falando, inclusive, no trabalho de vocês, como que está? Vocês continuam recebendo denúncias, as pessoas têm reclamado, como que está o comportamento do cidadão treslagoense nesse momento? Ó, nós sentimos que as pessoas estão muito relaxadas, tá? Então, assim, não é hora de relaxar, né, nós pedimos que as pessoas, né, tomem consciência porque hoje está aumentando nossos casos, nós estamos recebendo denúncias, nós estamos com a equipe todos os dias na rua, de manhã à tarde à noite, inclusive sábado e domingo e feriado, tá? Nós temos, nós tivemos esse aumento de casos agora, acreditamos ser pelo feriado do dia 7 de setembro, que teve muitas aglomerações, muitas denúncias. Então, agora nós vamos ter um outro feriado dia 12 de outubro, que cai numa segunda-feira. nós já estamos preparando várias equipes para fazer uma, né, uma fiscalização bem intensa, bem rigorosa e os telefones de denúncia durante a semana é no 3929-1861 na Vigilância Sanitária e à noite, aos finais de semana, um telefone no 190 da Polícia Militar. É, queria agradecer também a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Militar Ambiental e o Corpo de Bombeiros que estão com nós todas as noites na rua, aos finais de semana, que estão nos ajudando muito nessa fiscalização. E as aulas presenciais? A gente falou aqui que em Campo Grande, hoje, as escolas particulares retornaram com as aulas presenciais. Aqui em Três Lagos, eu conversei com uma diretora de uma escola particular, ela disse que já foi apresentado um plano de biossegurança para o comitê, que eles também querem retornar com as aulas presenciais, mas ainda não tem uma decisão. Não é o momento ou é o momento? Vocês estão analisando isso, assim como o governo do Estado também está analisando a questão do retorno das aulas nas escolas estaduais? Como que está essa questão, na minha mão ainda não chegou esse plano das escolas particulares. Nós tivemos um plano de biossegurança do município, que se fosse reter, retornou as aulas, que se eles seguissem aqueles critérios, que está em análise já, pelo pessoal. O da escola particular não chegou ao meu conhecimento ainda, não chegou nas minhas mãos esse plano. Mas se chegar, ele vai ser analisado, vai ser discutido pelo comitê. eu acredito que não seria o momento de mandar as crianças para a escola, uma vez que a criança ela é mais difícil de você controlar, elas são calorosas, elas se abraçam, elas se pegam, elas põem tudo a mão na boca, no olho, né? Então, assim, é difícil você fazer elas usarem máscara, forçar elas usarem máscara dentro de uma sala de aula. Então, eu acredito que esse não era o momento de dar as voltas às aulas, né? Eu recebo muitas ligações, muitos pais falando disso. A maioria dos pais que ligam, eles falam que se voltar às aulas eles não vão mandar os filhos, tá? Alguns querem que voltem às aulas, querem mandar os filhos, mas, assim, o risco é grande. Se você for pegar aí, a maioria das cidades que teve volta às aulas teve problema com isso, né? Contaminação de salas de aula, teve que fechar novamente. Então, assim, nós temos uma preocupação muito grande e esse plano que nós temos, ele está sendo bem estudado, bem avaliado. Hoje nós estamos conversando, batendo um papo com o Cristóvão Bazan, que é o coordenador da Vigilância Sanitária de Três Lagoas e que faz parte do Comitê de Enfrentamento à Covid-19. Eu estou recebendo aqui vários recadinhos pelo Facebook do JP News. O Roberto Nascimento diz, inclusive, o seguinte, né? Ana, com relação ao transporte coletivo, está fazendo falta para os funcionários da CLIN. Muitos pediram conta por falta de condições de se locomover pela distância. Outros não têm bicicleta, elétrica, inclusive, está complicado, né? Eles correm até o risco de perder o emprego. O Cristóvão falou sobre essa questão do transporte, aí está até na justiça, né? Está até na justiça essa questão do transporte. Quem sabe volta aí nos próximos meses, né? Complicada a situação do transporte, né? A Yara Brandão, bom dia, Ana. Gente, se cuida. Estou me recuperando da Covid, desta enfermidade. é muito triste, não desejo isso para ninguém. O Francisco de Almeida diz, o Bazan é bastante sensato, né? Porém, o que prevalece é a decisão coletiva do comitê, é o que você falou. Embora você tenha a sua opinião, e cada um deve ter uma opinião, mas o que prevalece é a opinião da maioria, provavelmente. A maioria do comitê, a votação, né? O comitê é formado por diversos representantes da sociedade, Cristóvão? Diversos representantes. Ele tem representantes da prefeitura, ele tem representantes do Ministério Público Estadual, do Ministério Federal, da Procuradoria, né? Aí ele tem alguns sindicatos, né? Ele tem representantes do sindicato rural, do sindicato comercial, do Ministério Público também, né? O César Borges está perguntando a respeito das funerárias, como fica a questão dos velórios? Permanece do mesmo jeito o velório? Permanece do mesmo jeito, porque nós seguimos as normas da Anvisa, né? Essa norma é uma norma federal e que nós temos que seguir. O Francisco Almeida parabenizando pela brilhante condução da entrevista. Obrigada, viu, Francisco, pela sintonia, a todos vocês que estão interagindo. E falta muito, Cristóvão, hoje muitas atividades estão sem funcionar em Três Lagos, ou são poucos os segmentos que ainda não retornaram? Hoje são poucos os segmentos que não retornaram, mas para os segmentos que não retornaram, o que nós pedimos? Essa pessoa que está com o segmento fechado, ela faça um plano de contingenciamento, apresente na vigilância sanitária, e esse plano vai ser analisado e vai ser levado para o comitê, né? Quem sabe, com medidas de segurança, nós não conseguimos voltar essas atividades. Por exemplo, porque tem algumas pessoas que falam mal, que, ah, mas não libera isso, não libera, briga, tudo, só que eles não procuram para a liberação. Então, quer dizer, se não procura para a liberação, é uma coisa que não está fazendo falta. Você não concorda comigo? Então, o que a gente pede? Para quem está passando por esse problema, quem tem alguma atividade que está suspensa, faça um plano de contingenciamento, apresente na vigilância sanitária, de lá esse plano vai ser analisado, apresentado para o comitê. Quem sabe a gente não possa voltar essa atividade, né? Seguindo critérios, seguindo normas de... Assim como aconteceu na semana passada, né? O protesto dos organizadores de evento, né? Eles protestaram em frente à prefeitura, vocês analisaram a situação, os organizadores de evento poderão voltar com algumas atividades, claro, seguindo alguns critérios, algumas recomendações. Músicos também receberam autorização para voltar a tocar, desde que seja um, né? Por apresentação. Então, tá sim. Inclusive, né? Nós tivemos a reunião com os músicos, né? Com o pessoal dos eventos, aliás. Lá eles fizeram protestos na prefeitura, nós conversamos, entramos para dentro da sala, chamamos os representantes, né? Porque a gente também não pode aglomerar muitas pessoas. Conversamos com eles, estamos chegando a um acordo, já temos essas medidas que vão ser tomadas. Nós temos com eles novamente uma reunião agora, na quarta-feira, vão ser discutidos mais vários assuntos que eles estão pedindo, né? Para ser levado ao comitê. Então, assim, tudo é questão de conversa, né? Tudo nós vamos chegar num consenso, né? Sempre em prevenção da vida. Mas nós que vamos chegar a um consenso, vamos. Esporte, por exemplo, algumas atividades foram autorizadas o seu funcionamento, outras seguem em suspense. Por exemplo, futebol, isso tudo segue em suspense. Tudo segue em suspense. A atividade com bola coletiva segue em suspense, né? Foi liberado que apresentaram planos na vigília sanitária, o New Futebol, o New Vôlei, que são modalidades de futebol onde as pessoas não têm contato. Então, é bem interessante essas novas atividades. Ping Pong foi liberado, sabe? Essas atividades que são de duas até no máximo quatro pessoas que conseguem manter um distanciamento. Essas atividades todas foram liberadas pelo comitê, seguindo algumas normas, né? Certo. Com relação a festas em ranchos, nas casas, ainda está tendo muita reclamação nesse sentido, de festinhas particulares? Está tendo muita reclamação. Nós estamos com a fiscalização na rua. Esse final de semana nós paramos, né? Através de denúncias, cinco festas em residências, né? Nós estamos fazendo nos ranchos também. O rancho é mais complicado e o problema é tempo. Você vai numa denúncia dessa num rancho, você perde de uma hora, uma hora e meia, até duas horas para conseguir sanar essa denúncia. E aí, a hora que você vai na outra que chegou, já acabou, uma pessoa sabe que está lá e já vai todo mundo embora. Mas nós estamos trabalhando. Ainda é preocupante, requer cuidado mesmo nessa questão da Covid, Cristóvão? Porque muitas pessoas colocam assim, ah, mas não é tudo isso, não sei o que, tudo agora é morte por Covid, nossa situação não é essa, enfim, vai chegando a eleição, vai liberando, depois proíbe. Qual é a real situação assim de Três Lagoas? Joana, Joana, a situação nossa ela é preocupante, tá? Nós temos hoje, basicamente, eu acho que 672, se eu não me engano, número ativo de pessoas. Esses números ativos é o que mais nos preocupa, porque essas pessoas podem a qualquer momento precisar de leitos, de enfermaria e UTI, tá? O município conseguiu se programar, no começo da pandemia nós conseguimos aumentar nossas UTIs, né? Então, por exemplo, o hospital auxiliadora tem 10 UTIs Covid antes dos respiradores da prefeitura, nós tínhamos 10 unidades de Covid. A prefeitura conseguiu adquirir 40 respiradores, 20 chegaram na primeira fase e 20 chegaram na segunda fase. Então, hoje, nós temos 50 leitos de UTI prontos, se precisar, nós temos 30 habilitados, o que é o leito habilitado? Ele já tem médico, ele já tem tudo lá trabalhando nele, então nós temos 30 habilitados hoje, e 20 na manga. Precisou, é só ligar o aparelho na tomada, tá funcionando nossa UTI. Aí, nós temos 10 na Cacemes, mas a Cacemes, ela é particular, tá? Então, não conta para o SUS, para o município, a não ser que nós enxamos o nosso e tenhamos que fazer um contrato de locação da Cacemes. Mas, por exemplo, nós temos 50 leitos de UTIs, né? Aí as pessoas falam, ah, nós temos bastante e não estamos usando, mas peraí, tem um outro detalhe, nós não temos insumo, principalmente a anestésia, uma pessoa entubada, ela gasta de 8 a 15 frascos de anestésico por dia, e nós não temos esse anestésico para vender, nem no Brasil, nem no mundo, ele está em falta, tá? Quando teve a Covid, ele foi parado de fabricar e muitos países compraram muitos anestésicos. Então, hoje nós não temos ele, nós temos dinheiro, nós estamos tentando comprar, nós entramos com uma compra junto com o governo estadual, junto com o governo federal, mas não chegou ainda. Então, essa é a nossa preocupação. a pessoa fala, a gente tem um monte de UTI, tudo bem, nós temos, mas nós não temos um insumo que usa nessa UTI. Então, essa é a nossa preocupação. Tem que ter cuidado ainda, Temos que ter muito cuidado, enquanto não sair essa vacina, fica tudo... Eu acredito, enquanto não sair a vacina, nós vamos viver um mundo meio diferente do que nós estamos acostumados. Nós vamos ter que usar a máscara sempre, né? As crianças vão ter que evitar algumas coisas, algumas brincadeiras, né? Alguns contatos que elas têm até sair essa vacina.